Eu fui para Barcelona, fiquei confinada no Operação Triunfo, que é o fama original lá em Barcelona. Fiz um show com o Jimmy Cliff e o Roberto Carlos de um ano de paz no estádio da Cidadela na África para 100 mil pessoas. É surreal. Quando eu cheguei no aeroporto, a galera queria me rasgar. E eu tenho muita coisa, muita coisa que eu passei e ainda passo. Depois de alguns anos eu fui para o Japão por conta do fama ainda. Cantei lá no Japão em cinco lugares. Mas foi muito bacana. Então eu continuo viajando muito para fora do país e não consegui parar. Continuo de música. Mesmo porque antes do fama eu já vivia de música, já tinha oito anos de carreira. O fama só foi uma coisa muito boa que passou na minha vida para me apresentar nacionalmente para o Brasil e internacionalmente também. Então eu sou muito grato ao fama. Muito grato ao Cimaninha, muito grato à Rede Globo, ao fama e a todos os envolvidos. Nossa, eu lembro nessa época do programa, eu lembro que você estava em todos os programas da casa da Globo. Faustão, não sei o que lá, é, video show. Faustão é um amor, né? Ele me chama sempre. Te deu um relógio já? Não, não. Mas ele é um amor de pessoa, ele me ama de paixão e me chama sempre para os programas dele. Já me chamou para o novo. Já chamou para o novo? Já. Aí, porra, o Faustão é, porra, isso é irmão mesmo, hein? Muito, muito bacana, sim. E você já topou? Eu sempre topo, né? É, topou vir aqui, então, meu? Você acha que vai falar não para o Faustão? Eu não sou chata, não. As pessoas me chamam, eu vou. Que legal.